Este denunciante trabalhou 50 dias como cargo de confiança para a vereadora Cátia Aditriche, do Solidariedade. Ele conta que a vereadora e o marido, ao pagarem o segundo salário de 9.400 reais, pediram 1.500 reais para mantê-lo no trabalho. A vereadora, juntamente com o marido dela, chegaram em mim e falaram, olha, preciso de 1.500 reais. Mas, eu fiquei, mas, falo assim, preciso de 1.500 reais, não era nada relacionado a empréstimo, nada. Se você não ajudar, você não ficará aqui conosco. Este comprovante bancário conseguido com exclusividade, mostra a transação da conta do funcionário para a poupança da vereadora, no dia 24 do 4 deste ano. O valor repassado é mil reais. Dias depois, houve a demissão. Este outro comprovante mostra o repasse de 5 mil reais da chefe de gabinete da parlamentar para a vereadora. Na denúncia ao Ministério Público, que é analisada pela Câmara, a comissionada revela que o valor é de um empréstimo pessoal feito por ela. Seria uma cobrança de Cátia pelo cargo dado. Foi o segundo pagamento feito dessa forma. Outros sete CCs teriam sido exonerados por não concordarem com a prática. A vereadora continua negando as acusações. Eu fui vítima de um complô, né? Isso tudo foi orquestrado contra mim. Eu estou muito segura, tranquila, que a verdade vai prevalecer. Também tivemos acesso à denúncia contra o vereador Tiago Ferro, do PSDB. Todo o problema teria começado quando o político assumiu um cargo na Casa Civil do Estado. Ao ser eleito, passou a função para esposa de um funcionário. No primeiro salário, a testemunha afirma que foi a casa do vereador e que teria que repassar R$ 1.700,00 do total de R$ 7.000,00 que recebeu. A pedido do parlamentar e da esposa dele. Ainda de acordo com a investigação, uma servidora ganha R$ 11.000,00 como recepcionista no gabinete. E que a cobrança de parte dos salários continua. A pessoa que fez a denúncia tem que provar. Cabe a ele a prova nesse momento. O vereador Rogério Campos, do PSC, é suspeito de obrigar funcionários em cargo de confiança a pedirem empréstimos pessoais e ficar com o dinheiro ou emprestar valores a eles e depois contratar no gabinete. Eu estou tranquilo. Eu gosto daquele velho ditado, quem não deve, não teme. Essa é a linha de trabalho. Tudo que pode acontecer agora com os três novos vereadores que são investigados pelo Ministério Público tem a ver com a Corregedoria da Câmara de Vereadores, que pode pedir os documentos e já abrir a sindicância ou então, no mínimo, falar com os três parlamentares. A partir de agora, a decisão está aqui. A ideia da Corregedoria é já solicitar informações do Ministério Público. Se entendendo por bem, caminho para nós e instauraremos a sindicância. Os vereadores Giovanni Fernandes, do PTB, e Osias Moraes, do PRB, não quiseram gravar entrevista. Cinco dos 38 parlamentares são investigados. O presidente da Câmara diz que os fatos são isolados e não acontecem em outros gabinetes. São fatos que eu acho que nós precisamos nominar cada fato e cada vereador. Não é a Câmara que está sendo investigada. Esse ano, o marido dela falava que outros gabinetes faziam.